Música Esta é a sala da terra e da água, onde apresentamos, através destes dois elementos, a mais importante atividade desta região, ou seja, a agricultura. E a agricultura era indissociável destes dois elementos, que marcam a paisagem e o modo de vida da população. As atividades ligadas à água, a água dos rios, do Douro e do Tâmaga, materializada nas artes de pesca e nos barcos aqui exibidos, mas também a terra, fundamental recurso para a vida das populações, que apresentamos aqui em dois ciclos muito importantes, o linho e o milho, portanto os cereais, a alimentação, como também depois aquilo que vestimos. E que podemos ver profundamente embrincados, profundamente misturados entre si, porque a vida do cotidiano das populações rurais era, sem dúvida, toda esta simbiose, esta mistura ecológica entre o homem, as suas atividades e o meio em que vive. E que podemos ver profundamente misturados entre si,